De acordo com o texto do projeto, somente serão permitidas a produção, comercialização e distribuição de sacolas plásticas que sejam biodegradáveis e compostáveis, feitas a partir de matérias-primas renováveis, e ainda as sacolas de longa duração que sejam reutilizáveis, fabricadas com material reciclável. Em caso de descumprimento das normas, serão aplicadas sanções estabelecidas na Lei de Crimes Ambientais, que vão desde a advertência a multas e até mesmo a prisão, que pode variar de um a quatro anos. O projeto tem parecer favorável do relator. Onde você tem um país de plástico, um país que é quase do tamanho da Austrália, de resto, de lixo, que faz um mal terrível ao bioma, no caso os peixes, enfim. Enfim, seja no mar, seja na terra, acho que junto com a campanha publicitária e educacional, esta iniciativa legal tem muito a ver com aquilo que significa agredir menos a nossa casa, que é o planeta onde vivemos. A comissão também vai analisar o projeto que institui o Código de Defesa do Empreendedor, com normas de proteção à livre iniciativa e ao exercício da atividade econômica.